Sucesso do banho de gato Bora, bora vaqueirinha Esse é sucesso 2021 menino Eu vou chegar de caminhonete e mulher pra todo lado Pode chamar na porta o paredão já tá ligado As novinhas em nopes e na pegada do vaqueiro Pode beber o uísque que a firma tem dinheiro Eu vou chegar de caminhonete e mulher pra todo lado Pode chamar na porta o paredão já tá ligado As novinhas em nopes e na pegada do vaqueiro Pode beber o uísque que a firma tem dinheiro Eu vou chamar a vaquerinha pra curtir meu paredão Vem pra cá novinha vem dizer até o chão Chamar a vaquerinha pra curtir meu paredão Vou vir pra cá novinha vem dizer vai E a vaquerinha vai no chão, vaquerinha vai no chão Vem pra cá novinha vem curtir meu paredão A vaquerinha vai no chão, vaquerinha vai no chão Vem pra cá novinha puxa, puxa vai E a vaquerinha vai no chão, vaquerinha vai no chão Vem pra cá novinha vem curtir meu paredão A vaquerinha vai no chão, vaquerinha vai no chão Vem pra cá novinha vem curtir meu paredão Eu vou chegar de caminhonete e mulher pra todo lado Pode chamar na bota, o paredão já tá ligado As novinhas é longas e na pegada do piseira Pode beber o uísque que a firma tem dinheiro Eu vou chegar de caminhonete e mulher pra todo lado Pode chamar na bota, o paredão já tá ligado As novinhas é longas e na pegada do vaqueiro Pode beber o uísque que a firma tem dinheiro Eu vou chamar na vaquerinha pra curtir meu paredão Vem pra cá novinha, vem descer até o chão Vou chamar na vaquerinha, vai! Desce até o chão, desce, desce, vai! E a vaquerinha vai no chão, vaquerinha vai, vai! Vem pra cá novinha, vem curtir meu paredão A vaquerinha vai no chão, vaquerinha vai no chão Vem pra cá novinha, vai no chão, vai! A vaquerinha vai no chão, vaquerinha vai no chão Essa é do banho de gato, hein menino, vai! E a vaquerinha vai no chão, vaquerinha vai no chão Vem pra cá novinha, vem curtir meu paredão Vem curtir, vem vaquerinha Vou roubar banho de gato e repertório mais atualizado do meu Brasil Bora! Puxa mais uma! Bora dar uma passada no repertório, filho Vão atualizar, vambora! Isso aí, vamos que vamos! Você for rouba aí de gato! Sucesso! Brisa está em TJ! Uhul! Uhul! Nosso som é mais se você vai gostar O piseiro tá bombando e não pode parar Peça na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Sou eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega E o piseiro vai bombar Nosso som é mais se você vai gostar O piseiro tá bombando e nunca vai parar Peça na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Cê dança E o piseiro vai bombar Baixa na roça é assim Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Show 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 E o piseiro vai bombar Vai começar o baile, menino Vai, 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 vai Joga a mãozinha pra cima Vamos juntos, chamega Vamos juntos, chamega Olha o piseiro Aê Cê forró pra aí de gato, meu rei Bora trabalhar que o auxílio acabou, meu patrão Vamos E todo mundo vai Todo mundo vem no trezinho da sacanagem A galera vai que tem Vamos Todo mundo vai Todo mundo vem no trezinho da sacanagem Só falta você, meu bem Vamos Isso é forró, banho de gato Olha o piseiro, menino Esse é nós, hein Bora, meu rei A outra Eu disse todo mundo vai, vai Todo mundo vem no trezinho da sacanagem A galera vai que tem Vai Todo mundo vai Todo mundo vem no trezinho da sacanagem Só falta você, meu bem Vem aqui, ó Vem no trezinho, trezinho da sacanagem A menina vai na frente e os mamãs vão atrás E vai de frente, vai de coça, vai de ré Todo mundo tá fazendo, só não entra quem não quer Vai Vem no trezinho, trezinho da sacanagem A vaquerinha vai na frente e os mamãs vão atrás E vai de frente, vai de coça, vai de ré Todo mundo tá fazendo, só não entra quem não quer Vai Todo mundo vai Todo mundo vem no trezinho da sacanagem A galera vai que tem Vai Todo mundo vai Todo mundo vem no trezinho da sacanagem Olha o parceiro, olha o parceiro, vai Olha aqui Todo mundo vai Todo mundo vem no trezinho da sacanagem A galera vai que tem Todo mundo vai Todo mundo vem no trezinho da sacanagem Só votar você, meu bem Olha o solinho, olha o solinho Ó, o banho de gato do Piseiro 2021, menino Vem no trenzinho, trenzinho da sacanagem As novinhas vai na frente e os mamãs vão atrás E vai de frente, vai de costa, vai de ré Todo mundo tá fazendo, só não entra quem não quer, vai Vem no trenzinho, trenzinho da sacanagem A vaqueria vai na frente e os mamãs vão atrás E vai de frente, vai de costa, vai de ré Todo mundo tá fazendo, joga pra cima, meu rei Olha aqui, todo mundo vai Todo mundo vem no trenzinho da sacanagem A galera vem que tem Todo mundo vai Todo mundo vem no trenzinho da sacanagem Olha o Piseiro, baby Olha aqui, todo mundo vai Vai No trenzinho da sacanagem A galera já pegou Todo mundo vai Todo mundo vem no trenzinho da sacanagem Desavantar você, meu bem Sucesso do banho de gato, viu menino? 2021 Vamos lá Olha o Piseiro Bora, mais uma E tu nem tchum pra mim Tu nem tchum, e aí? E tu nem tchum pra mim E tu nem tchum, e aí? Se joga Banho de gato no piseiro Você me deixou no barco falando sozinha Me deixou com a cara no chão Que tremendo papelão Me desmotivo, dizendo tava em casa Medindo cê tava, era na farra Vai Você me deixou no barco falando sozinha Me deixou com a cara no chão Que tremendo papelão Me desmotivo, dizendo tava em casa Medindo cê tava, era na farra E tu nem tchum pra mim Tu nem tchum, e aí? E tu nem tchum pra mim E tu nem tchum, nem aí? E tu nem tchum pra mim Tu nem tchum, e aí? E tu nem tchum pra mim Tu nem tchum, nem aí? Minha show Banho de cartão, repertório 2021 Você me deixou no vácuo falando sozinha Me deixou com a cara no chão Que tremendo papelão Nem ter motivo, dizendo que tava em casa Medindo ser tava, era na farra Você me deixou no vácuo falando sozinha Me deixou com a cara no chão Que tremendo papelão Nem ter motivo, dizendo que tava em casa Que nada aceitava, era na farra E tu nem tchum pra mim Tu nem tchum, e aí? E tu nem tchum pra mim Tu nem tchum, e aí? E tu nem tchum pra mim Tu nem tchum, e aí? E tu nem tchum pra mim Tu nem tchum, e aí? E tu nem tchum pra mim Tu nem tchum, e aí? E tu nem tchum pra mim Tu nem tchum, e aí? Tu nem tchum pra mim Tu nem tchum pra mim Eu abro o paredão Só no passinho, só no passinho Vagueiro tá na boca do povo Olha que toca a safoneira Vai, vai! Passinho do Biseira Tá na boca do povo Vou tocar a safoneira O balanço novo Passinho do Vagueiro Tá na boca do povo Puxa, puxa A cunha A cunha, a cunha, safoneira Se forró, vem, diga 2021, menino Bora Bom trabalhar com auxílio Acabou, menino Ou abre o paredão E toca aquele som Fonofonofopon Fonofonofon Vaqueiro quer ouvir De novo aquele som Fonofonofon Olha que abre o paredão E toca aquele som Fonofonofon Vaqueiro quer ouvir De novo aquele som Fonofonofon E vai no pézinho Só no passinho, só no passinho E pega na fivela, bate na botina O som do momento, a mulherada cai pra cima E vai no pézinho Só no passinho, só no passinho E pega na fivela, bate na botina O som do momento, a mulherada vai, vai Ou toca a chafoneira, ou balanço nova Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Ou toca a chafoneira, ou balanço novo Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Olha que toca a chafoneira, ou balanço novo Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Ou toca a chafoneira, ou balanço novo Passinho do vaqueiro, tá na boca do povo Vai, 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 vai Sucesso! Especial do meu parceiro Loro e Valdo Alô, louro, vai Puxa o fora Bora, chama, chama Acunha, acunha Se forró, meio de gato, repertório mais atualizado do meu Brasil Puxa mais uma Bora trabalhar que o auxílio acabou, menino E se forró, meio de gato, meu patrão Dois mil e vinte e um, viu Vamos lá, essa é nova Aô, pisei Eu sempre te amei Por toda minha vida eu vou te amar Eu sempre desejei Em ter você de novo outra vez Pois você é a razão da minha vida É o meu querer Não consigo mais ficar Nenhum segundo sem você Onde está você? Preciso te ver Preciso te ver Venha, meu amor Amo você Eu sempre te amei Eu sempre te amei Onde está você? Onde está você? Preciso te ver Venha, meu amor Amo você Pois você é a razão da minha vida, o meu querer Não consigo mais ficar nenhum segundo sem você Onde está você? Preciso te ver Venha, meu amor, amo você 2.002, um atualicador, banho de gato Vamos lá! Chama na bola! Vamos trabalhar com o auxílio, acabou meu patrão Vamos lá! Vou puxar mais uma, menina! Vamos lá! Olha o pinzeiro Eu não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim E já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Por coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Vamos lá! Melhor terminar Cada um possível Um ponto final Às vezes é um começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio E já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu E quando tô feliz é porque meu time venceu Por coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar E melhor terminar Cada um possível Um ponto final Às vezes é um começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Puxa Piseiro, chama na bota menino, vamos lá Isso é forró, banho de gato No Piseiro 2021, meu rei Isso é forró, banho de gato, menino Repertório mais atualizado do meu Brasil Esse é o repertório mais atualizado do meu Brasil Isso é forró, banho de gato, papai Arrume a sua mala que eu vi pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixe por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume a sua mala que eu vi pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir Olha que a minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixe por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Puxa mais um Vou roubar aí de gato, repertório mais atualizado, meu Brasil Vamos lá Vamos trabalhar, vamos trabalhar Me dá um tempo pra pensar Em que cria coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando E o problema? O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E aqui Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Cria coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando E o problema? O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Vamos lá Vamos lá Puxar mais um, eu sou foneiro Vai Essa é massa demais, menino Vou tomar uma cervejinha gelada, meu rei Vamos lá Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa tua paz Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia Se eu acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Joga pra cima Mas gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado Como tá legal aqui Como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa tua paz Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia Se eu acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Vai, vai, vai Mas gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado Gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Vai, vai Nós gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado Quem não gosta da cervejinha gelada Bora no piseiro e chama Chama, chama, chama Vai Sucesso apaixonado Bora trabalhar que o auxílio acabou Vai patrão Essa apaixonada Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio me machucar E olhando pro céu Eu pedi pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei Amar você Não dá demais te amar assim Ter um mundo e não poder te dar E não poder te dar Porque tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Dá demais te amar assim Ter um mundo e não poder te dar E não poder te dar E por que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Isso é forró Amanhã de gato falando de amor, menino Vamos Essa é massa demais Vamos Puxa mais uma Puxa mais uma Puxa mais uma nessa levada aí Mais uma Vamos Bora mais um sucesso Chama na bota, meu patrão Bora trabalhar que o auxílio acabou, menino Cê é porra, meu de gato Cê tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Volta gatinha, volta Agora com vocês Lá de morar Lá de morar E essa é nóis Chama, menino Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escute seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Afinou, dois mil e vinte e um Dá-me banho de gato E essa é banho de gato No piseiro Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite boa e encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente No chuveiro do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Banho de gato Faz tempo que estou te olhando Faz tempo que estou te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente Se você sabe, fica disfarçando E você sabe, fica disfarçando A gente faz amor A gente faz amor Respeita o banho de gato menino Um bom malandro Respeita a vida como for Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém, talvez alguém Não te enfrente pelo medo Talvez alguém Nem se assuste com você Olha um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Seja um bom malandro Seja um bom malandro, menino Sucesso Um bom malandro Respeita a vida como for Um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém, talvez alguém Talvez alguém, talvez alguém Não te enfrente pelo medo Talvez alguém Nem, nem se assuste com você Nem se assuste com você Olha um bom malandro Seja 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 um bom malandro Respeite a todos Respeita a periferia, menino Isso é porra, menino Isso é porra, manho de gato Isso é porra, manho de gato Seja um bom malandro Tudo é porra, menino Isso é porra, menino